Lá, banheira, ter comigo Lá, banheira, levo afora Por vida qualquer Não dá cumprir o castigo Do mal que me fez outrora Quando foi minha mulher Não dá cumprir o castigo Do mal que me fez outrora Quando foi minha mulher Passou a noite bela No grão da escuridão No par e sem abrigo Já ofereci os passos dela Pois veio pedir para Lá, banheira, ter comigo Já ofereci os passos dela Pois veio pedir para o sol Não há banheira, não tem comigo Se me amante com paixão Me apela tão infeliz Porto, guardo, não consigo Pois logo após a razão O meu instante diz Não há banheira, não tem dia Fazer, não tem dia Eu, velho, nãoifa O meu instante diz Mas 10 vezes me apela Meu Deus, olha agora, chega-te a sofrer-me Eu, por mim, já estou brincando do mal que me fez ontória Quando foi brincando Eu, por mim, já estou brincando do mal que me fez ontória Quando foi brincando